Pessoal, hoje nós vamos falar mais uma vez de vampiros. Vamos falar de Flores Mortais, da Julia Moon, logo depois da abertura. Vem comigo! Então gente, hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, que me foi cedido de parceria pela autora Julia Moon. Eu gosto muito dessa autora, eu já li os livros anteriores dela, que são Kaori, Perfume de Vampira. E Kaori 2, Sedução de Vampira, sem contar o terceiro livro, que é Kaori, o Samurai Sem Braço. Que não é o Kaori 3, é um Kaori tipo 2,5, digamos assim. E aqui vai ser uma coletânea de contos que a Julia Moon reuniu ao longo de toda a sua carreira, somente com vampiras. Então nós vamos ter nove contos aqui no total, sete são contos que ela já publicou anteriormente em algumas outras coletâneas. E dois são contos novos que ela fez especialmente para essa coletânea. Inclusive, o último conto dessa coletânea é uma história que faz um crossover entre a personagem dela, Kaori, a vampira Kaori, e o vampiro Luar, criado pelo autor Chris Isatz, que é famoso por aquele livro O Clube dos Imortais. Aqui nós temos uma reunião de vampiras excelentes, vampiras que são sedutoras, que são perigosas, que são malvadas, que são caçadoras de outras vampiras, que tem mordomos humanos, é muito legal, gente. É um livro que tem uma grande variedade de contos, temos vampiras de todos os tipos que vão agradar a todo mundo. Os meus contos favoritos aqui foram Maia e Adama Morcega. Nossa, gente, Adama Morcega é muito bom. Ai, que conto legal. E é um livro com aquela narrativa costumeira da Julia Moon. É uma narrativa fácil de se ler, é uma narrativa que te prende muito, é uma narrativa bastante sensual, bastante romantizadora, digamos assim. Ela consegue prender o leitor muito fácil, ela consegue fazer com que a gente fique vidrado nos personagens dela, que ela constrói muito bem, mesmo sendo contos, o que eu acho uma grande habilidade, porque você conseguir construir um personagem muito bem em um conto de poucas páginas é para poucos. e é um livro delicioso de se ler, é um livro muito bom, é um livro que eu gostei demais. A minha nota para esse livro é de, com certeza, 5 corujinhas. Fica a dica. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje e não percam o nosso vídeo amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.